MÚSICA 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 situando para o terço som o terço troca a hora wouldn't feel like Vamos lá. Beleza, Renegade, tá suavão, não queria filmar o jato vermelho ali. É de japonês. E aí, jato? Opa! 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 Tem um anjo aí? Não. Ah não! Que p****** é essa? Mãe? 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 Okay, que pass... Mãe? Mãe? Então vai know, vamos lá. Não tem que tirar o pé na Avenida Europa Que nojo Nossa, que da hora Próximo carro dele é um Civic S, certeza Esse é o único Fit que não é batido Porque acabou, você não afundaria O que é isso? É o Fit Dá no corte, então E é divertido, velho É divertido o carro O que é isso? Tchau, tchau. Feliz Ano Novo! Cara! Meu Deus! Meu Senhor! Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. É corajoso pra caralho. Olha isso! Mano, caralho, uma Raptor velho! Que da hora, mano! Caralho velho! Boa! Na moral! Mano, vocês viram que eu não gravei, tipo, eu não consegui tirar o zoom a tempo, na hora que ela passou, porque eu tava gravando um story no celular. E aí, bonitão! Que aí, bonitão! Boa! Valeu! Isso é um absurdo, velho! E pra quem não tá ligado, esse daí é o The King of Diet, tá marcado o Instagram dele aí. Mano, na moral, uma galhardo, ele já correu na arrancada com essa galhardo, inclusive tentei que mostra aí de tour. Poxa! Eu não entendi nada. E na moral, que ronco é esse? E o ronco da Porsche então é mais absurdo ainda, velho. Na moral, comenta aí, qual que você teria? A Lamborghini ou a Porsche amarela lá, mano? Foi embora? Achou! Opa! Oi! A placa da marea é a K. Pagou o 47. Não deveria ser a K, deveria ser com outras três letras. Qual? RPG. Kabum! É, tá bom. Blizzard. Não, não, não. Vou voltar pra tirar. O cara chegou a achar aqui no Brasil, o cara queria seis mil. Só o Bispa, seis mil. E aí GDU E aí E aí As Aqui é o Paulo, seu policiais! Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Caramba, mano! Meu Deus do céu! Eles vão subir a Europa! Bom dia, família do canal W Brasil! Hoje eu tô aqui, dei uma invadida aqui, porque hoje tem algo muito legal que eu quero mostrar pra vocês, que é, simplesmente, um encontro que tá acontecendo aqui na Stern, que conta com a presença de uma Aventador SVJ na configuração Gridio Telesco, Escape Novitec, velho, 780 cavalos, que berra muito! É um V12 aspirado e o escapamento Novitec tá animal demais! Vindo pra cá, a gente tem Ferrari Portofino numa configuração bem clássica, né? Porque, basicamente, todos os proprietários de Ferrari parece que meio que decidiram pegar uma Ferrari Rosso Corsa e interior caramelo, pelo menos a pinça amarela que eu acho linda. Mas, de resto, é um voo escapamento, é bonito! R8, da Saina... E, cara, o que falar? Aqui a gente tem uma Portofino numa configuração que parece um curso metalizado, não sei te dizer, mas é antecessora da Portofino. Isso aqui é uma Califórnia, acho que eu falei que a galera era da Califórnia, mas, na verdade, isso aqui é uma Califórnia, a Califórnia T Facelift da Califórnia normal. E essa aqui é a sucessora dessa, que é a Califórnia T. Aqui a gente tem outro monstro V12, né? Que é a Ferrari 812 Superfast, 800 cavalos, V12, tração dianteira, tração traseira e V12 dianteira. E essa aqui tá com escapamento Novitec, recebeu recentemente o escapamento Novitec, e ela tem uma curiosidade, que o Scudetto não é um escudo. Comparado com essa daqui, que é realmente uma chapa de metal, tem um relevo pra encaixar ela aqui, essa daqui não, ela é bem maior, praticamente domina a lateral do carro, ela é pintada à mão. Aqui, o monstro de pista GT2 RS na configuração Miami Blue. Aqui, é... Calif... Caramba, eu confundi o nome. É uma Horacan performante na configuração Viola Parsify, e que recebeu recentemente, recentemente não, recebeu faz muito tempo o kit Novitec e escapamento da Rift, que é apenas 1 de 189 no mundo. Olha esse escapamento, cara. Mano, o kit Novitec acrescenta todos esses detalhes de fibra de carbono na lateral, inclusive tem a suspensão da Novitec também, que é a molinha lá no fundo. E cara, que animal, que animal, não tem o que dizer. Essa aqui, pra mim, é a cor de Lamborghini, a cor que toda Lamborghini deveria ter. Sim, aquela ali tá bonita, mas essa cor aqui é especial demais. Aqui a gente vem pra uma 600 LT, 600 cavalos de potência, que é basicamente uma semipista da 570, né? Podemos dizer. Interior todo é Alcântara. Cara, que carro. A cor não é a mesma que aquela, aquela ali é uma grid telestras, aqui é um cinza, que era um pouquinho mais perolado. E vindo pra cá, a gente tem um Vantage V8. Que coisa linda. Um Alastra Marte Vantage, um de última geração, provavelmente um dos mais bonitos, um dos specs mais bonitos que eu já encontrei do Vantage. Pessoalmente, a última vez que eu vi ele, ele tava ele e um GT3 RS997, um do lado do outro. Mas olha, pinça de frame vermelha deu um baita destaque pro carro. Eu preferindo, eu acho que amarelo ficaria em tesão nesse carro, ficaria maravilhoso. E aqui do lado, a gente tem um monstro. Uma G63 com kit da Brabus. É um kit não funcional, porque é apenas um kit pré-design. Então, aqui você pode ver, não tem entrada de ar pro motor, mas que deixa o carro com uma cara sensacional. E além de todo o kit em fibra de carbono, o carro adiciona também as asas que fica em cima. Um proprietário disso aqui é um proprietário muito bom, inclusive é amigo meu, amigo meu e inimigo de outros. Quem entendeu, entendeu. Mas é isso. Vamos lá. Por enquanto é isso. Vou pegar essas máquinas acelerando pra vocês também. E cara, o pessoal aí do canal Dami, quem puder me seguir lá, é o Geekspotter. Vai tá aparecendo aí agora. E bora né mano. E obrigado pro Dami por ter deixado, por ter dado essa oportunidade pra mim e apresentar esses carros pro seu canal. Esse lindo, maravilhoso, todo desse cadeirante mais sexy do Brasil. E é isso, pessoal. Se inscreva aqui também. E bora ver esses carros saindo, que vai ser foda pra caralho. Vai ser foda. Esse cara é foda. Só que esquece. Elite. Japonês safado. Os... 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 Eu... eu... . 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 Tamanho dessa rama, velho! Como diria o Maluf, racha na rua é clima! Rota na rua! Opa! 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 Isso é caso de óbito! Ai, Golf GTI! Não vem sua Golf GTI não, seu vacilão! Trocou lâmpada, é dois stages que você sobe no carro! Uuuu! Radar pra quê, né? Não tem radar! É delegado! Veleral! Não precisa! Você também não precisa! Legal! O que é isso aí, Edu? Vamos! O que é isso aí? A SRS4 é mais bonita que as novas! Ah, eu prefiro as novas! Não, mas essa é bem mesmo! É! Bem mesmo! Eu acho que tá forte! Um pouquinho! 70, 80 cavalos de rota! Certeza! Mil! 28! Olha! Olha! Oi! Eu busco azul e ninguém se esgurra Eu busco azul e ninguém se esgurra Ah, rapaziada Se você estiver precisando de pneu Tipo o Dub Vai na Pneu Store Vamos colocar o cupom Dub Na Pneu Store.com.br Cara, tem um monte de promoção de frete grátis Aproveita Aproveita Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NOVA Opa! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.